Mostrar aqui para vocês, aqui eu tenho uma parafusadeira Bosch, aqui eu tenho uma Makita, todas com baterias de 18 volts, cada uma com sua respectiva bateria. Então aqui o alemão fez uma parafusadeira com a bateria, o japonês fez a sua parafusadeira e aqui o chinês foi e fez um adaptador, eu vou colocar o adaptador aqui para vocês verem, deixa eu só ajeitar aqui, olha lá, fez um adaptador que, por incrível que pareça, você consegue colocar a bateria da Makita na ferramenta da Bosch. Olha aí, o que o chinês fez? Ele pensou, ao invés de eu fazer uma parafusadeira, vou pegar as que já existem e vou criar uma compatibilização entre ambas. Olha isso daí, bateria da Makita na ferramenta da Bosch. Bosch, Makita. E aí E aí E aí